Olá, professores, professoras. Enfim, 15 de outubro é o nosso dia. Quando eu falo em professores e professoras, eu também falo de todos aqueles que trabalham na escola. Estão nas salas de aulas, que limpam as escolas, você fala, mas o trabalhador, o professor, ele é educador, porque ele cumpre um papel educativo. A escola é um espaço educativo. Eu falo dos diretores de escolas, eu falo do inspetor de alunos, estou falando com todos, todos aqueles que têm compromisso para fazer com que a educação aconteça. Não fossem os professores, as professoras, os diretores de escolas, enfim, os funcionários e funcionárias de escolas, não haveria o funcionamento da escola. Os estudantes não teriam aulas. Por isso, são figuras importantes e pouco valorizadas. Nós precisamos, nesse 15 de outubro, por tudo que nós estamos lutando, aí contra a demissão de professores, de funcionários, toda essa luta que estamos fazendo contra, até esse PLC 26, é para garantir que você, estudante, tenha escola pública de qualidade, para que tenha serviços públicos também, mas a escola pública, porque a educação sai da boca de todo mundo. Ah, é a mais importante. Ela que forma os demais educadores. Beleza, então mostra na prática. Amplie nossos salários, nos valorize, nos dê dignidade, nos respeite como profissionais da educação no seu mundo. Mas não o faça. O tempo todo é o governador ou qualquer outro desassistido que nunca estudou em escola pública dizer que nós vivemos na mamata. Mamata do quê? A mamata doar a nossa vida, a nossa história, a nossa... Enfim, trazer até cada um de vocês, estudantes, para nossas casas. Porque é isso. Quando nós vamos corrigir provas, não são só as provas que estão ali. Ali está o João da Silva, a Maria Isabel, o Antônio, que estão presentes. E que entram nas nossas casas, porque nós vamos estar lá corrigindo. E o rostinho de vocês, quando a gente corrige uma prova, aparece na nossa cabeça. Então, essa ligação entre professor... E o professor... E o professor... E o professor... A CIDADE NO BRASIL